O que Deus vai afundar, porque Deus vai usar você, vai usar você, vai me usar ainda enquanto eu tiver vida. Aleluia, Deus! Versículo 6, encerrando, e eles esperaram que viessem já, ou cair morto de repente, porém tendo esperado já muito tempo, e vendo que nenhum incômodo, nenhum mal, sobreveio o apóstolo Paulo, mudando o parecer, todos diziam os bárbaros dos índios, que Deus estava com eles. Aleluia, Deus! A minha oração aqui, essa noite é, que os problemas que você está enfrentando, que você está passando, que as pessoas vão ver, Deus está com você, bárbaro. Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Deus está com você. Sabe por que eles vão falar? Como é que uma pessoa desce, o problema que ela passa, a dificuldade que ela passa, né pastor? Ainda busca a Deus. Porque é muito fácil você buscar a Deus na bonança, no sorriso, na vitória, com dinheiro. Mas busca a Deus nos problemas, nas adversidades. Pastor, o senhor está falando alguma coisa aí, sabe, contra, sabe a gente enriquecer? Não, eu estou pregando sobre o apóstolo Paulo, depois que ele se converteu a Cristo, a Jesus, ele passou uma vida ministerial, só de lutas e dificuldades. Dificilmente você vê alguém pregando sobre o apóstolo Paulo. Por quê? Às vezes quer pregar sobre reis, não é verdade? Sobre Davi, sobre Salomão, sabe, pessoas que foram abençoadas. Mas apóstolo Paulo, ele teve uma vida de provas, de dificuldades, de cartas que ele escreveu para várias igrejas. Mas ele sempre combateu o bom combate. Ergueu ali a sua fé e descansou nos seios de Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Você entendeu essa mensagem aqui, essa noite? Glória a Deus! Eu não vim em vão, vim em vão. Não! Feche os seus olhos aqui, meus amigos. Glória a Deus! Eu vou te fazer essa oração. Oi? Sérgio. Às vezes Deus permitiu tudo isso que eu passei. É, Jesus. Todas essas dificuldades para trazer essa mensagem para você aqui essa noite. Amém. O pastor José Wilson, juntamente com os pastores, ministério, fez um grande evangelismo convidando a você para estar aqui essa noite. Verdade. E você está aqui essa noite. Amém. Que essa noite você possa entregar a sua vida a Jesus. Meu Deus! Meu Deus! Se você for olhar o vidro, o para-brisa do carro, tem a marca de uma bola. Um dia eu mostro para você, se você quiser ver. É a marca do meu capacete. É, Jesus. Minha cabeça poderia ter rachado ali naquele para-brisa, mas não. Deus me deu vida aqui essa noite para falar para você que no momento da sua dificuldade que você está vivendo, busque a Deus, adora ao Senhor, a vitória ela vem. Olha a vitória chegando na minha vida, amada igreja. Em quatro meses eu estou aqui, eu estou sendo encostado pelo INSS por mais três meses. Por mais três meses eu vou estar dentro de casa, pregando o evangelho nas igrejas, falando do amor de Deus, do milagre de Deus na minha vida. Com seus olhos fechados, eu falei com Deus, eu falei com o pastor Zé da Costa que está aqui, eu falei com ele que assim que eu ficasse de pé, eu gostaria de ir lá na Avenida Olegário Maciel, comprar-se uma nova Bíblia, porque era um sonho meu, pelo menos uma vez por semana, eu estar na Praça 7, na Praça da Estação, para falar do milagre de Deus na minha vida. Eu comprei um cavaquinho, o Pedro vai começar no mês de março a aula de cavaquinho, eu sei tocar aqueles instrumentos de pandeiro, eu tenho duas caixas de som, eu tenho dois microfones bons, eu quero ir nas praças falar do amor de Cristo, porque Deus me deu a vida de volta, eu quero retribuir a vida que Ele me deu para honrar a Ele. E isso é o momento que você tem vida, que o seu coração bate, que você consegue andar, sabe, coloca a sua vida no altar de Deus, na presença de Deus. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Ó Deus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor me deu de vida, eu e o meu filho. Ó Deus, obrigado por todos que me ajudaram, a minha família, esse ministério, o ministério do pastor Zé da Costa. Ó Deus, obrigado por cada pessoa aqui presente, Senhor. Ó Deus, eu vi aqui, Senhor. Eu vi aqui, Senhor, meninas, crianças, Senhor. Ó Deus, com os olhos abertos, ouvindo a mensagem. Eu vi aqui, senhores, com os cabelos grisalhos, ouvindo a mensagem. Ó Deus, nós sabemos, Senhor, que se o barco já afundou, nós vamos nadar, ó Deus, buscando ao Senhor. Ó Deus, e a vitória virá, porque o Senhor é o Deus da vitória. O Senhor é o Deus da conquista. Ó Deus, Senhor, venha abençoar a cada um aqui essa noite. Ó Deus, e nós não podemos deixar de orar. Ó Deus, aquele que está desempregado, que o Senhor venha abrir as portas, Senhor. Aquele que está enfermo, ó Deus, que o Senhor venha curar. Ó Deus, aquele que está no vício, ó Deus, que o Senhor venha trazer a libertação. Aquele que está, ó Deus, fora da Tua presença, Senhor. Da Tua casa, aquele filho pródigo, que o Senhor venha trazer para a Tua casa. Ó Deus, ouve as nossas orações aqui essa noite. Ó Deus, nós precisamos do milagre, que é dado somente pelo Senhor. Ó Deus, nós adoramos ao Senhor. Ó Deus, escreve o nosso nome no livro da vida. Ó Deus, aquele que está aqui essa noite, que está desviado. Que ele possa fazer nesse momento, onde ele está acertado, a oração. Entregando o seu coração, ó Deus, em Tuas mãos, Jesus. Ó Deus, nós adoramos a Tua igreja aqui essa noite. Já, já nós estamos voltando para os nossos lares. Ó Deus, que quando nós chegarmos aos nossos lares, o Senhor entre conosco em Tua casa. Ó Deus, ó Deus, porque onde o Senhor está, o mal tem que sair. Ó Deus, aonde o Senhor está, dentro da vida, ao hino da vida, ao hino da conquista. Ó Deus, Senhor, a vida, o pior é que nós estamos, nós estamos, nós estamos, nós estamos, nós estamos, nós estamos. Ó Deus, 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 ó Deus O pastor preto ia ter que pregar aquela mensagem Do aniversário da igreja Que já está na Bíblia Deus abençoe a todos Eu vou ficar lá fora Para ajudar a minha esposa Muito obrigado Manda abraço para o pastor Zé Pastor Deus Amém Glória a Deus Deus abençoe a amada igreja Muito obrigado por virar Ô glória Amém Amém O pastor pediu para fazer uma bíblia Tem alguém aqui essa noite Pastor eu quero entregar minha vida para Jesus Você ainda não entregou sua vida para Jesus Você está andando em caminhos tortuosos Está fora da presença de Deus Você não batizou nas águas Você ainda não cegou na Santa Ceia Você está uma vida de pecado Fora da presença do Senhor Pastor essa noite eu quero me reconciliar com Cristo Essa noite eu quero ter uma posição com Deus Eu vou ser um homem de Deus Eu quero ser uma mulher de Deus Um jovem de Deus Uma criança de Deus Eu quero receber essa oração Entregando minha vida para Jesus Tem alguém aqui essa noite? Levanta sua mão Alguém aqui essa noite Que quer receber essa oração? Amém? Não tem Amém Glória a Deus É porque está todo mundo na presença de Deus Amém Já ouviu a palavra Várias igrejas Amém Vai contar o que Deus fez Amém Não é verdade? Graças a Deus Não vai embora não Amém Querido Graças a Deus Amém Está dando os avisos aí Amém Sexta-feira Tem um pregador Tem uma pregadora aí Amém Deus vai ousar Dá uma fama poderosa Amém Amém Não vai embora não Pastor Pedro É Cento e dez Né Vai fazer Cento e dez Né Cento e dez Porque a energia aqui é cento e dez Amém 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 Graças a Deus Amém Colando sobre seus pés Amém Quero agradecer a Deus Por cada um Amém Que deu ouvido a voz do Espírito Santo Amém Querido Graças a Deus Não vai embora não Amém Com um algodãozinho doce aí Amém Abençoado As crianças Amém Graças a Deus Louvado Eu quero chamar aqui na frente Nosso irmão Pastor Bruno Amém Meu amigo Vai estar nos abençoando Amém Coração final Amém Dando a bênção Apostólica Amém Recebe o nosso pastor Amém 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 Irmãos Pelo amor de Deus O Zil Lima Trouxe ceder Amém É quanto que é a voz 10 reais Irmão Está de graça 08 cento De graça 10 reais Só deixa dois Para mim pagar o seu Dia 2 Dia 2 Só deixa dois Para mim pagar o seu Dia 2 Amém Irmãos Vou estar abençoando Irmão lá do serviço Da irmã Antônia Amém Tem abençoado nós Aqui também Amém Irmão Não deixa você levar O CD para casa não Amém Leva o CD para sua casa Para você ser abençoado Amém 10 reais Amém Graças a Deus Amém Graças a Deus Para a vida O Pasco O Zil Lima Amém 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 Tudo que foi feito Hoje A palavra A abertura do culto Todos vocês Vão estar aparecendo Lá nos Estados Unidos Lá na cidade De Matissus Amém Amém É verdade Daqui a pouco o Sérgio Ele lança Tudo que ele lança Ele filma Ele faz o lançamento Lá No link da Arca de Noé E lá nos Estados Unidos O Miro Ele aciona lá E mostra para toda a igreja Lá Toda a igreja lá Toda a redorca Vim de lá Todos vão ver vocês A glória de Jesus Amém 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 Ah Pastor Como é que eu faço Esses dias curto Vá lá no Youtube Arca de Noé Alto Veracruz Amém Muito fácil Ainda tem vários vídeos Da igreja Amém Amém Receba o Pastor Amém Vai estar orando Amém 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 Testemunho tremendo Pastor Deus falou muito Conosso Nesta noite E nós estamos muito Grato a Deus Por tudo que Deus fez aqui Meu irmão Se Deus não falou com você Misericórdia Viu Deus salveu conosco Amém Pegue a mão pra cima Em nome de Jesus Senhor Deus e maravilhoso Pai Nós se exaltemos Por essa rica E maravilhosa A oportunidade Obrigado Obrigado Senhor Por essa igreja Obrigado Pai Por esse bom Por essa arca de noé Obrigado Senhor Deus Diga a tua paz Bordando o coração De cada irmão Senhor Deus abençoe aqueles que vieram Pai Com o coração aberto Bordando a porta Com a palavra Senhor Pode eu levar Eu estou com a paz Deus e com a mão De Deus Pai A graça Com a mão de Deus Posso permanecer No coração de cada irmão Deus não somente Hoje e agora Mas para todos Sempre E de paz Que o Senhor te abençoe Em nome de Jesus Dá pelo menos Todos os abraços Seu irmão Fala com ele Você é especial Para Jesus Amém Deus abençoe Pão de Deus Amém Jesus Obrigado É Ó o profeta Aqui vai Aqui Ó a glória Deus É Tá de boa aula Que sapato Que lhe trouxe aqui Jesus É Esse barato Que espalha 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 E aí Que espalha 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 Vamos lá para os Estados Unidos Mas lá de machachuta Machachucha Bora, Diego Ata volta lá Aleluia, gente Ata volta lá